Tinto que eu gosto de a gente começar, mas não ficar de pó, pó, pó. Mas eu sou despreza, senta minha cama, prontamente, começar, minha roupa, essa menina, muito gostoso. Dá pra ver, ela gosta de um pivôs, um novinho, só pôs, um pivôs, deixa seu like aqui em cima. Eu sou o cara do gentil, do gentil que gosta mais, vai, regola, vai, 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 novinha, vai. Deixa, vai, 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 vai. É lá do tipo que eu gosto de a gente, ou só, mas não ficar de pá, pá, pá. Você diz que eu tô sentando na linha, começando, tira minha roupa, é só, menina, não se esqueça, ativa o sininho e deixe seu like. Vai, menina, comenta, já tira foto, já manda pro Instagram. Já, menina, mete tudo, já dá pra ver, porque ela gosta do pivôs, um novinho, sapato simpático, deixou, quer, viu, jeito que eu quero mais, gostinho que eu quero mais. Vai, regola pro pai, vai, novinha, vai, deixando, deixando. Então, espalhe, então, brota nas costas, então, brota nas costas. Fala aí, musa, voltei. Esse canal, agora, vai pra frente. Vai pra frente, adiante seu like, ativa o sininho. Me ajuda aí, às vezes, seu like, ativa o sininho. Gente, aqui é o meu sítio. Tente vim e vem, tente vim e vem. Vou mostrar pra vocês. Gente, tente vim, tente vim e vem, tente vim e vem, aqui é o meu sítio. Olha, ali é o sítio do velhinho, tente vim e vem. Aqui é o João 23, tente vim e vem. Aqui é o João 23. Ah, lá embaixo, tu vai ver um negócio de botar bicicleta. Aí, aí tu vai subindo, tu vai subindo, tu vai subindo. Tu vai vir lá embaixo. Não, tu vai subindo, tu vai subindo. Porque, como tu chegar lá em cima, tu vai ver um negócio de bicicleta. Bota no mapa, João 23. Aí, tu vem pra cá. Como chegar aqui, tu vai subindo, tu vai subindo. Tu vai ver um negócio de botar bicicleta. Como tu vir, tu vai virar. Aí, tu vai ver aquele muralinho. Tu já vai vir. Essa é a tropa que não dá pra não parar. Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta. Bate de boca. Rebenta a minha seta. Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta. Me maceta. Ah, sei lá.